E eu quero ler lá em Êxodo, no capítulo de número 12, versículo 21 até o 28. Moisés mandou chamar todos os líderes do povo e disse Escolham carneiros ou cabritos e os matem, para que todas as famílias israelitas possam comemorar a Páscoa. 2. Peguem o galho de sopo e o molhem no sangue que estiver na bacia e passem nos batentes dos lados e de cima das portas das suas casas, e que ninguém saia de casa durante a noite. 3. Quando o Senhor passar para matar os egípcios, verá o sangue ali nos batentes, e não deixará que o anjo da morte entre nas suas casas para matá-lo. 4. Você e os seus descendentes devem obedecer a essa ordem para sempre. 5. Quando entrarem na terra que o Senhor lhes dará como prometeu, vocês deverão continuar realizando essa cerimônia religiosa. 6. Quando os seus filhos perguntarem o que quer dizer essa cerimônia, vocês responderão 7. É o sacrifício da Páscoa em honra do Senhor Deus, pois no Egito ele passou pelas casas dos israelitas e não parou. 7. O Senhor matou os egípcios, mas não matou as nossas famílias. 8. Então os israelitas se ajoelharam e adoraram a Deus, o Senhor. 9. Depois foram e fizeram tudo o que ele havia ordenado a Moisés e Arão. 10. Deixa eu contar aqui uma história para você. Deixa eu contar uma história de famílias que escolheram obedecer a Deus e foram tremendamente abençoadas. 10. Famílias que disseram assim, eu estou determinada, com a minha família, pais que afirmaram, eu não vou perder os meus filhos. 10. Pais que disseram assim, eu vou obedecer a vontade de Deus e não minha vontade. 11. Pais que decidiram estar na presença do Senhor. Ei pai, ei mãe, ei essa palavra é para você, é para mim, para nós. 11. Mas deixa eu contar aqui como tudo aconteceu. A Bíblia fala que o povo de Israel foi escravizado na terra do Egito. Isso aconteceu por cerca de 400 anos. Depois de muito sofrimento, aquele povo escravizado, depois de muita súplica, Deus atendeu a oração daquele povo. Deus viu o sofrimento daquele povo nas mãos dos egípcios. Lá em Êxodo, no capítulo 3, versículo 7, o Senhor diz, eu tenho visto a opressão sobre o meu povo no Egito. Eu tenho escutado o seu clamor. Será que o Senhor só escutou 400 anos depois? Não. Eu já vejo aqui que Deus escuta o clamor do seu povo. Deus está escutando o teu clamor. Você que está me ouvindo aí, você que tem clamado a Deus de dia, de noite, de noite, de dia. Deus, Ele tem ouvido o teu clamor. Deus, Ele tem visto o teu sofrimento. Deus, Ele está atento a tudo o que está acontecendo. Mas eu vejo aqui nesse caso que o Senhor esperou 400 anos para fazer algo. Oh, Jesus, não era isso bem que eu queria ouvir. Pois bem, eu quero dizer a você que Deus, Ele faz no tempo dEle. Mas eu posso te garantir que o tempo dEle é o melhor para você. Você acha que o melhor para você é hoje? Deus está dizendo não. O melhor para você é amanhã, é depois, é daqui a tantos anos. Mas eu percebo aqui duas coisas. Que Deus, Ele ouvia o clamor do povo, o povo escravizado lá no Egito. Deus estava ouvindo, 400 anos ouvindo. Deus, Ele ouve o meu clamor. E eu vejo também que Deus, Ele fez. Deus, Ele agiu. Agora agiu no tempo dEle. Deus, Ele diz assim, olha, eu sei, Êxodo 3 e 7, o quanto o meu povo está sofrendo. Ai, Deus segurou ali, um bom tempo. Deus, Ele sabia o que Ele estava fazendo. Deus, Ele sabia o limite do sofrimento do seu povo. Mas também quando chegou o momento de Deus dar um basta, porque chega a hora, meu irmão. Chega a hora que Deus faz, tá bom, basta. É só até hoje, não mais adiante. Ai, Deus vai, intervém. Ai, o que é que Deus faz? Ai, Deus agora dá início ao processo de libertação daquele povo. Ai, Deus envia as pragas sobre toda a terra do Egito. Você lembra? Ai, vem ali as rãs. A água se transforma, a água do rio se transforma em sangue. A praga dos piolhos. Os animais morrem. Tem um monte de praga. E o coração de faraó duro. Não manda esse povo embora de jeito nenhum. Não liberta esse povo. Ai, Deus diz. Quando eu quero fazer, eu faço. Quando eu quero fazer, eu faço. E eu vou dar um jeito. Entenda que quando Deus, Ele determina algo ao teu favor, ao meu favor, não adianta ter coração duro pela frente, meu irmão. Faraó pode ficar ali com o coração endurecido, dizendo assim, eu não abro mão disso. Ai, Deus diz, você vai abrir mão, porque eu vou quebrar teu coração. Deus, Ele coloca a gente no leito, Ele tira a gente no leito, Ele mata primogênito. É isso aqui que Ele está dizendo nessa manhã pra mim, pra você. Por isso você que está aí, sofrendo. Não adianta você ficar perturbado. Não adianta também você se entregar a essa ansiedade. Deus vai quebrar o coração de faraó. Deus vai fazer o impossível acontecer a teu favor. Se for preciso, haver grande pranto. Nas redondezas, Ele vai fazer. Deus, Ele diz assim, ó, êxodo 11, 6. Haverá grande pranto em todo o Egito. Como nunca houve antes, nem jamais haverá. Deus disse assim, eu mandei rã, não resolveu. A água virou sangue, não resolveu. Eu mandei matar os animais, matar os animais, mataram os animais. E os animais morreram e não resolveu. Foi praga até umas horas, meu irmão. Nada aconteceu. Aí Deus diz, me resta uma última alternativa e eu colocarei em prática. Vou matar os primogênitos. Primeiro filho. O anjo da morte mataria o primogênito das famílias. Das famílias egípcias. Só que Deus deu uma ordem. Deus deu uma ordem ao seu povo. E aí surge a palavra que vem do hebraico, a Páscoa. Que significa passar por cima. Que foi exatamente o que aconteceu naquele dia. O anjo da morte passou por cima das casas determinadas por Deus. A ordem foi a ordem foi a seguinte. Cada pai de família. Pegue um cordeirinho. Mata o cordeirinho. Tira o sangue do cordeiro. Aleluia. Pega esse sangue. Pega esse sangue. Tá aqui. Foi onde eu li. Matem pra que todas as famílias israelitas possam comemorar a Páscoa. Pega um galhinho. Bota o sangue na bacia. Pega o galhinho e passa lá no sangue. E espalha igual o pincelzinho. Nos batentes. Dos lados. E de cima da porta. Ou seja, a casa blindada. Aleluia, aleluia, aleluia. Na parte dos lados. Na parte de cima. Aleluia. Na parte de baixo. Nos batentes. Ô glorificado seja o nome do Senhor. Isso aqui fala de blindagem espiritual. Isso aqui fala da parte de Deus. Deus diz assim, eu mando. Isso fala da parte do homem também. Quando o homem diz, eu obedeço. Quando o homem diz, sim pra Deus. Quando o homem diz, eu não vou fazer o que eu quero fazer. Eu vou fazer o que Deus está mandando eu fazer. Quando o homem não ignora as ordens do Senhor. Eu vejo aqui pais. Que poderiam simplesmente ter ignorado a ordem do Senhor. Que ordem é essa? Eu não estou entendendo. Eu vejo aqui. Seres humanos limitados como eu e como você. Que poderiam simplesmente ter questionado a Deus. Ter dito assim, ué. Que loucura é essa? Como a gente faz muitas vezes. Quando a gente. Se depara com a ordem bíblica. Como muitos homens fazem. Quando se deparam. Com a ordem bíblica de fidelidade matrimonial. Serão ambos uma só carne. Homem e mulher. Fidelidade. Família. Amor. Dedicação. Serviço. Dar a sua vida por amor a sua família. Aí o homem faz. Que loucura é essa? Viver com a mulher só para o resto da minha vida? Isso não existe. Onde que isso pode dar certo? Não é assim? Que loucura é essa? Que loucura é essa? Matar um carneiro. Pegar o sangue dele. E passar nas portas da casa. Eu não estou entendendo. Não vou fazer esse negócio. Imagina se algum pai de família nesse momento ignorasse essa ordem divina. Quantas vezes a gente ignora a ordem divina? Quantas vezes a gente negligencia o que temos que fazer dentro da nossa casa? Mãe. Ei pai. Me escuta. Nessa manhã. O Senhor está dizendo. Você precisa. Você precisa. Tomar. Atitudes dentro da sua casa. Os dias estão se passando. Seus filhos estão crescendo. Quem sabe seus filhos já se casaram. E você continua aí. Na mesma perspectiva. Você continua aí na sua zona de conforto. As coisas continuam do mesmo jeito. Ou quem sabe seus filhos. São adolescentes. São pequenos. E você. Está aí perdido. Sem tomar uma atitude. A sua família vai se perder. O anjo da morte vai passar. E vai pintar desgraça dentro da sua casa. Porque você não deu importância. Porque você negligenciou as ordens divinas. E não pense que você já está fazendo muito. Dizendo por aí que é crente. Que sua família é crente. Não pense que você já está fazendo muito. Pedindo oração por aí. Não pense que você está fazendo muito. Digitando aí nas redes sociais. Eu peço para você fazer isso. Mas não pense que isso é o bastante. Amado, amado, amada do Senhor. Acorda para Jesus. As nossas crianças, os nossos adolescentes estão se perdendo. O inimigo, o satanás, o nosso adversário. Ele tem com muita força bombardeado a nossa juventude. Ele sabe que pouco tempo lhe resta. Ele sabe que os dias são maus. Deus, se você parar para analisar, você vai ver que os nossos jovens estão se perdendo. Dentro do seu próprio quarto. Eu estava assistindo um dia desses uma nova ferramenta. Uma nova droga. Que o jovem não precisa mais sair na esquina para comprar. Ele compra através das redes sociais. E ele não precisa também fumar, nem cheirar, nem injetar no próprio corpo. Ele só precisa colocar um fonezinho de ouvido e ficar assistindo algumas imagens alucinógenas. Que provocam o mesmo efeito. Como se ele estivesse usando um efeito parecido com o efeito da droga. E aquilo vicia e depois ele procura uma dose maior, uma dose maior, uma dose maior. É o que está acontecendo. Dentro do quarto do seu filho. Porque você não consegue parar. Para ir até lá. E se dedicar mais um pouco. A dar mais tempo de qualidade a ele. A estar mais próximo. A falar mais sobre Deus. É porque você não faz mais os cultos domésticos. Ou talvez nunca fez. E está dizendo assim, um dia eu faço. E o inimigo vai dizendo, é, um dia você faz. Aí você diz assim, um dia eu vou ser mais crente. Aí você diz, é, um dia eu vou ser mais crente. E o inimigo diz, é, um dia. Um dia você vai. E você vai se enganando, se enganando. Quem sabe você, pai, está dizendo, ah, um dia eu vou me dedicar mais à minha família. Os teus filhos estão crescendo. E desde que eram pequenos, você falava isso. Hoje você vê seu filho aí, um homem. E você sabe o quanto tempo você perdeu. Porque você poderia ter feito mais e melhor. Aleluia. Deus está falando com você nessa manhã. Deus está falando com você. Quando foi a última vez que você jejuou pelo seu filho? Quando foi a última vez que você disse, amanhã, eu não vou comer de manhã até o meio-dia. E eu estarei orando em espírito pelos meus filhos. Meu filho é casado, está enfrentando uma turbulência no seu casamento. Amanhã eu entregarei esse sacrifício a Deus, para que o meu filho possa ter sabedoria na condução desse processo. Quando foi a última vez que você, mãe, parou, chamou seus filhos para um jantar na sua casa, se seus filhos são casados. Para estar mais perto e falar mais sobre as coisas de Deus. E não falar da boca para fora, porque algumas vezes a gente até irrita falando tanto. Mas falar com vida, falar com testemunho, falar com ações que glorificam o nome do Senhor. Aleluia, 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 que a nossa consciência nos incomode com isso. Que o Senhor, através do seu Santo Espírito, possa nos despertar. A nossa família não pode se perder. Estamos vivendo em meio a uma geração corrompida, Sodoma e Gomorra. Estamos vivendo dias maus. O nosso adversário tem ganhado espaço dentro da nossa casa. Porque nós, como pai, como mãe, estamos negligenciando o que deveríamos fazer. Não estamos matando o carneiro. Não estamos buscando o sangue do carneiro para colocar na porta, do cordeiro para colocar na porta da nossa casa. Será que hoje você já fez uma oração com seus filhos? Eles saíram para a escola sem a sua cobertura de oração? Seus filhos vão sair para a escola, vão almoçar. Será que você vai deixar eles saírem de casa? Sem você, mãe, fazer uma oração por eles? Sem dizer, vem cá, meu filho, deixa eu botar a mão na sua cabeça. Quer dizer, Jesus, leve em paz, põe teus anjos, cobre com teu sangue. Não permita que ele seja atacado por homens maus, fisicamente nem no campo das ideias. Quando foi a última vez que você parou para cantar, para contar uma história bíblica? O que é que você tem feito pela sua casa? O que é que você, você que está me ouvindo aí, o que é que você tem feito pela sua família? Você tem aproveitado as oportunidades do dia para falar de Deus para ele, para ela? Deixa eu falar uma coisa. Enquanto você perde tempo, tempo precioso. Você poderia estar falando de Deus, o mundo está falando das suas perversões. O mundo está bombardeando através do celular. Os youtubers estão lá, despejando o lixo ideológico na mente deles. E você está aí, preocupado em atualizar suas mensagens no WhatsApp? Você está aí, jogando joguinho no celular? Você está aí, lambendo essa casa, você dona de casa, que parece que tem um nervoso, que a casa tem que estar o tempo todo. Você não consegue parar. Irmã, arrume a casa, arrume. Mas eu conheço umas mulheres que não conseguem parar, e serviço de casa não para. Não conseguem parar um pouco para dizer, vem cá meu filho, senta aqui, vamos conversar um pouquinho. Perdemos o controle dos nossos filhos. 24 horas, meu irmão, esses meninos estão na frente de um celular. Páscoa, passar por cima, não se esqueça disso. A morte não entrou na casa dos israelitas, porque lá tinha um pai, que se levantou para dizer, ei, na minha casa não. Se o vizinho quiser abrir a porta, ele vai abrir. Mas na minha casa não. Na minha casa não entra. Na minha casa não vai ter morte. Na minha casa não vai ter destruição. Na minha casa não vai ter divórcio. Na minha casa não vai ter aquilo que o diabo planejou. Não tem. Porque aqui tem pai, tem mãe, aqui tem homem, aqui tem mulher. Que ora, que está despertado. E que não vai permitir. Aqui tem mulher. Aqui tem homem. Que ouviu o que Deus disse. O que foi que Deus disse? Passa o sangue do cordeiro nos umbrais da porta. Foi assim que Deus disse. E eu me levantei e eu agi. Você vai se levantar e você vai agir? Ou você vai continuar? Dormindo? Negligente? Esse sono profundo? Os meninos estão gritando lá no quarto e você não está percebendo? Crianças estão sendo abusadas psicologicamente e você não está vendo? Crianças estão sendo abusadas psicologicamente também e você não está vendo? Meu Deus. Deus está falando nessa manhã. Desperta pai. Desperta mãe. Desperta. Deixa essa palavra entrar no teu coração como espada de dois gumes. observa com quem os teus filhos estão andando. Quem está se aproximando deles. Peça a Deus autoridade para você dizer não. Peça a Deus autoridade para você determinar dentro da sua casa o que se deve fazer e o que não se deve fazer. Peça a Deus estratégia para colocar limites. E eu não estou falando aqui porque sou perfeita e porque consigo colocar tudo isso em prática, não. Eu estou falando aqui porque eu sei o que deve ser feito. Eu estou falando aqui porque sou humana como você. Porque também sou mãe, porque também tenho as minhas limitações. Porque muitas vezes eu também não sei por que lugar eu devo ir. A forma que devo agir. Mas todos os dias eu peço a Deus, Deus me ajuda. Eu coloco as minhas preocupações, as minhas ansiedades nos pés do Senhor. E eu peço a Deus direcionamento. E eu vou e faço. Ei, não tenha medo. Mãe, não tenha medo de impor limites. Não tenha medo. Saia dessa preguiça espiritual. Dessa frouxura espiritual. Deus está falando com você face a face. Ele está chamando você pelo seu nome. Ei, mulher, se imponha dentro desta casa. Como uma mulher santa. Como uma mulher separada. Encha-se da glória de Deus. Da palavra de Deus. E determine. Determine. Determine a minha família. É bênção do Senhor. O meu casamento é bênção do Senhor. O inimigo não toca aqui. Ele não toca porque eu tenho Deus. Ele não toca porque eu serei usada por Deus como canal de bênção aqui dentro da minha casa. Tome atitudes. A palavra de Deus está dizendo. Tome atitudes. Os pais que não tomaram atitudes naquela noite. Viram os seus filhos morrer. Nas mãos do anjo da morte. Um anjo que havia recebido uma ordem. Passe nas casas. E as casas que não tiver sangue do cordeiro. Podem entrar e podem matar os primogênitos. Meu Deus. Meu Deus. Diga assim as minhas filhas. Não os meus filhos. Não. Diga assim o meu casamento. Não. Páscoa. Passar. Diga assim o anjo da morte. Pode passar meu filho. Páscoa. Passagem. Pode passar. Passa. Passa. Na minha casa não. Minhas filhas não. Meus filhos não. Meu casamento não. Minha família não. Você pode dizer. Você pode dizer profeta. Diga não. 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 Jesus não vai deixar. E eu vou cooperar. Jesus não vai deixar. E eu vou obedecer. Estou sentindo a presença de Deus nesse lugar. Homens e mulheres estão sendo despertados. Acordaram. Clarice o que é que eu devo fazer? Eu não sei a história da tua família. Mas você tem o Espírito Santo habitando em você. E ele vai dizer a você o que fazer. Agora se coloque. Se coloque a disposição do Senhor. Para fazer o que você não quer fazer. Se coloque a disposição do Senhor. Para fazer o que você não quer fazer. Para fazer o que Deus ordenar. Aleluia. Na minha casa não. Olha aqui o povo de Deus dizendo. Na minha casa não. O inimigo fica doido. Coloca o sangue do cordeiro. Nós já vamos orar. Segura só mais um pouquinho. Já estou finalizando. Chega a noite. Os pais fizeram. A sua obrigação. Cumpriram a ordem do Senhor. Está lá a casa. Com o sangue do cordeiro. Eu imagino os meninos perguntando. Ô Paiinho. O que é isso aí que o Senhor está fazendo? Eu nunca vi o Senhor. Melar a porta da casa de sangue. Paiinho. Meu filho. Tem coisa que a gente não entende. E a gente só tem que obedecer. Tem coisa que a gente não consegue explicar muito bem. Sangue na porta. O que é isso? Mas eu estou aqui obedecendo. Deus disse que vai livrar. Ele vai livrar. Paiinho. Que coisa esquisita. A casa da gente estava até arrumadinha. Mas agora está suja de sangue. Meu filho. Tem coisa que é os nossos olhos humanos carnais. Não tem explicação. Mas Deus sabe de tudo. E Ele vai cuidar de nós. Ei. Minha amada. Meu amado. Tem coisa que é os teus olhos. Você não vai conseguir explicar. Você vai olhar e vai dizer assim. Mas isso aqui não tem nada a ver. Como? Por que que isso tudo está acontecendo? Por que que é tanto sofrimento? Por que que as coisas estão desse jeito? Está tudo desarrumado. Aleluia. Mas é hora de você colocar nas mãos de Deus e confiar. É hora de você esperar o livramento do Senhor. Eu fico imaginando a noite. Deus disse. Bota o sangue. Fecha a porta. E fica dentro de casa. Não sai de dentro de casa. Aleluia. Porque eu sou a tua proteção. Você pode não entender agora. Você pode não entender os limites de Deus. Você pode não entender algumas vezes porque Deus diz não quando você queria sim. E quando Deus diz sim quando você queria não. Aleluia. E algumas vezes você vai perceber que você não vai entender. E você só precisa crer. Você só vai precisar crer. Está lá. Mamãe, papai, os filhos. Dentro de casa. Eu começo a imaginar a gritaria agora. Da primeira mãe egípcia gritando. Meu filho! Aí daqui a pouco a outra. Daqui a pouco o pai sai correndo no meio da rua desesperado com seu filho primogênito nos braços mortos. E eu imagino agora a gritaria. Aleluia. Aleluia. E eu imagino agora. Aquele. Aquela família. Que já sabia que tudo isso ia acontecer. Meu Deus. E que agora se abraçava com seu filho primogênito. E dizia. O meu não vai levar. A minha família. Ela está protegida por Deus. Aleluia. Aleluia. Ei. Você verá o livramento que Deus dará na sua casa. Porque você escolheu obedecer. Você escolheu fazer a vontade de Deus. Você vai ouvir. Algumas famílias gritar. Chorar. Se desesperar. Mas a tua família vai permanecer de pé. Porque você vai fazer a sua parte. Tome posse dessa palavra. Não vai ter separação. Não vai ter destruição. Não vai ter morte. Não vai ter choro. Porque Deus enxugará as tuas lágrimas. Oh. Aleluia. 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 Amado. Amado. É uma época que nós estamos vivendo de muitos ataques. Alguns ataques descarados. Outros ataques bem sutis. O mal tem entrado dentro das nossas casas. Aleluia. Muitas famílias têm sido atingidas. Mas você está com os olhos abertos. O Senhor providencia essa palavra nesta manhã para você no dia de hoje. Não negligencie a voz de Deus. Faça a sua parte que Deus faz a dele. Passe o sangue que ele protege através do sangue. Forge guerreiros dentro da sua casa. Você está entendendo que você tem um comandante. E que você é o responsável pelo exército dentro da sua casa. E que você segue as ordens do comandante. E que é você quem vai forjar os guerreiros que estão dentro da sua casa. Guerreiros em defesa da verdade. Guerreiros em defesa da fé. Não, não, não é uma tarefa fácil. Não é uma tarefa fácil. Mas o Senhor nunca disse na sua palavra que seria fácil. Eu não vejo um versículo na Bíblia onde Deus diz. Vai ser muito fácil a caminhada espiritual. Pode ir bem tranquilo. Nada vai acontecer. Vai ser só alegria e prosperidade financeira. Não. Embora algumas pessoas distorçam e preguem dessa forma. Eu só vejo Jesus dizendo assim. No mundo tereis aflições. Mas tem de bom ânimo. Ele diz que vai ter aflição. Mas ele promete o Consolador. O Espírito Santo. Acompanhando a nossa família. Nos acompanhando. Para que nós venhamos a decidir da maneira correta. A dar ordens dentro de casa. Segundo a palavra de Deus. Então minha amada. Deixe essa palavra dele no seu coração. No meu também. Que você possa ficar meditando nela. Pensando assim. O que é que eu posso fazer agora? É jejum pelos meus filhos? Pelo meu casamento? Eu vou fazer. O que é que mais que eu posso fazer? Se é orar, eu vou orar. O que é que mais eu posso fazer? Se é começar um culto doméstico uma vez na semana? Eu vou começar. O que é que mais que eu posso fazer? Se é orar pelos meus filhos. Quando eles saem de casa. Ou começar um novo dia. Antes de sair de casa. Eu vou orar com eles. Se os meus filhos já são casados. O que é que eu posso fazer? O Senhor vai te direcionar. O Senhor vai te direcionar. O que você não pode. É você ficar parado. Você ficar parada. É você não colocar o sangue do cordeiro nos umbrais da sua porta. Porque há poder no sangue de Jesus. Quando eu tomo atitudes dentro da minha casa. Quando eu faço a minha parte. Quando eu. Peço a ajuda de Deus para desfazer as obras do mal. Eu estou colocando o sangue do cordeiro. Na porta da minha casa. Aleluia. E saiba. Há poder no sangue de Jesus. Há poder no sangue de Jesus. Há poder para transformar a tua casa. Há poder para você reagir. Há poder. Há poder para transformar o seu relacionamento conjugal. Há poder no sangue de Jesus para te libertar. Há poder no sangue de Jesus para libertar essas crianças desses vícios. Há poder no sangue de Jesus. 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 Há poder no sangue de Jesus.